Olá, a graça e a paz seja com você, com a sua família e acima de tudo que a bendita esperança em Cristo Jesus seja renovada mais uma vez sobre você neste dia. Eu quero meditar no texto que está em 1 Samuel, capítulo de número 3, verso 9 e quero me ater à centralidade da resposta cujo qual este garoto é instruído a dar ao Senhor. Ali diz o seguinte, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Sabemos da história de Samuel, por quatro vezes Deus já o havia chamado. Ele não entendera de onde surgir aquela voz. E ele vai então até o seu mestre ali, Eli, e pergunta para ele e até então ele entender que era uma voz do céu, que era um chamado divino, ele instrui o garoto de que deveria responder desta forma. Fala Senhor, que teu servo ouve. Normalmente a gente costuma achar que o chamado de Deus é sempre um chamado de paz. Mas às vezes não é desta forma. Pode ser num chamado de dor. Imaginamos o chamado de Deus como se fosse um pôr do sol. Mas às vezes o chamado de Deus é na escuridão. Talvez imaginamos que o chamado de Deus vinha coberto de flores, talvez, de triunfo, de glória, de vitória. Mas ele vem por meio da tragédia. Interessante que eu poderia falar aqui sobre dois chamados. O de Saulo, que ele é chamado por Deus através de uma grandiosa luz que o cega. E o de Samuel, que é chamado em meio à escuridão. O chamado de Deus, ele sempre surge em todos os momentos na vida dos seus filhos. Talvez este seja o momento em que Deus está te chamando. Um momento onde você olha e só vê trancas. Só vê cadeados. Mas para nós, que vislumbramos pelos olhos da fé, vemos nessas trancas, nesses cadeados, maçanetas e dobradiças em cada uma das portas. Por isso, neste dia, eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai falar com você. Deus, de alguma maneira, vai utilizar meios para chamar você. E quando Ele chamar, use a instrução dada a Eli para Samuel. Diga, fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio às aflições, Deus, tenha o exercício da audição aguçada para ouvir sempre a voz de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te use hoje. Que você se permita ouvir e usar este talento maravilhoso que Deus te deu, que é a audição, para que você seja um instrumento poderoso em suas mãos. Eu quero orar com você. Deus querido, hoje nós estamos mais uma vez diante de um dia ainda obscuro para cada um de nós. Mas queremos, neste dia, ó Pai, abrir os nossos ouvidos, fechar o nosso preconceito para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, através das crises, através dos problemas, mas fale também através das bênçãos. É o que nós oramos e pedimos por Jesus Cristo. Amém. E não se esqueça, diga para a pessoa que está aí do seu lado, eu quero estar no céu com você. Que Deus te abençoe.